Bom, termina hoje o período de inscrições para os estudantes interessados em participar do Projeto Rondon. Dessa vez, municípios de Pernambuco e Rondônia serão contemplados com os projetos elaborados pelos participantes. E eu preparei uma reportagem para explicar melhor para você o que é o Projeto Rondon. Dá uma olhada. O ano era 1971. O Projeto Rondon deu a oportunidade de conhecer de perto os problemas da região do Vale de São Francisco. Nós tivemos a oportunidade de atender a população. E o Projeto Rondon já estava na estrada rumo às cidades brasileiras mais necessitadas de ações e políticas públicas. Durante o atendimento... Os anos passaram, inúmeras pessoas de dezenas de municípios do país foram atendidas pelos estudantes e professores que atuavam no projeto. E em 2022, começa a história da rondonista Silvia, que já adulta, finalmente teve a chance de participar do Projeto Rondon. Essa vontade tinha sido despertada há mais de 50 anos em uma conversa com o pai. A gente sonhava isso porque o meu pai e eu escutávamos a voz do Brasil. E a voz do Brasil dava as notícias do Projeto Rondon em alguma região do Brasil. E a gente ficava escutando, deitados. Meu pai, um cara analfabeto, mas com um olhar muito adiantado na vida. Eu disse, pai, eu quero ser rondonista. Agora, 2024. O Projeto Rondon prepara novas operações. E veja só, já são as de números 94 e 95. E isso falando só de 2005 pra cá, quando o projeto foi retomado. É muito tempo de história. As inscrições terminam neste dia 5 de março. Depois, projetos dos universitários inscritos serão selecionados para atender comunidades de municípios de Pernambuco e Rondônia. O objetivo do Projeto Rondon, ele tem duas vertentes. Uma com o estudante universitário em ter contato com as realidades brasileiras. E por outro lado, numa outra vertente, é levar, com suas habilidades universitárias, levar soluções sustentáveis para a visão da inclusão social dessa população. Tanto para pessoas multiplicadoras, que vão poder pegar esse conhecimento e perpetuar no tempo. Ou até promovendo ali a melhoria das condições nos municípios. Ou até mesmo de caráter assistencialista. Ou seja, o projeto é um ganha-ganha. Ganha o estudante ao colocar em prática seus conhecimentos e ganha a comunidade atendida, que tem um serviço de qualidade ofertado pelos rondonistas. E foi uma rondonista do projeto em 2007 que deixou isso muito claro para o coordenador geral da iniciativa. Essa rondonista falou que fomos levar uma semente, voltamos para uma floresta no coração. Então, ou seja, a troca é muito grande, leva o conhecimento, mas a cultura, tudo aquilo que é a sabedoria local, consegue para a cidade dos rondonistas e não tem preço.